Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tibúrcio, o seu amigo desenhista. Tudo bem, pessoal? Gente, o pedido de hoje é de uma moça, tá? Por isso que vocês estão vendo isso daqui, estas carruagens. É mais que uma carruagem, é uma carruagem medieval. É isso que nós vamos desenhar hoje. Estão preparados? Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. É isso aí. Bom, para desenhar uma carruagem medieval, nós vamos tentar simplificar o desenho, porque ele é um pouquinho diferente de desenhar um automóvel. Porque ele é um pouquinho mais complicado na parte de fora, porque envolve, por exemplo, o cavalo que vai puxar, né? Então nós vamos tentar simplificar o desenho na medida do nosso possível, tá bom? Bom, eu vou começar definindo os elementos que nós vamos utilizar aqui, tá? O primeiro elemento é o cavalo, tá? Isso aqui é a cabeça do cavalo, tá? Ah, vocês estão enxergando. Vamos lá. Isso aqui é um cavalo. O cavalo, quando a gente desenha um cavalo, pelo menos eu, né? O cavalo é um bicho muito chato de desenhar, tá? Eu vou logo avisando. Quer sofrer, desenhe um cavalo. Ah, meu pai do céu. O cavalo aí é todo diferente. As patas dele são pronunciadas pra frente, o calcanhar vem pra trás, as pernas são diferentes. E como a gente tá justamente trabalhando naquela situação que a gente fica meio... Esse cavalo tá com o pescoço curto, tá vendo? É, é, dificilmente a gente acerta o bicho logo de uma vez. Ó, vou fazer um cavalo mais... Mais bonito. Pronto, tá aqui o cavalo. Só pra explicar o cavalo pra vocês, tá? O cavalo, ele é uma elipse, tá? Uma elipse aqui. Você faz uma elipse, uma bolota aqui atrás pro bumbum do cavalo, tá? Desta bolota aqui atrás é que vão sair as pernas de trás. Você tem que reparar sempre que as patinhas dele são mais pra frente do que as pernas. Isso acontece tanto na frente quanto atrás. E que as patas de trás são diferentes das da frente. O pescoço dele, ele nasce mais longo, mais largo, né? E ele chega mais curto lá em cima. Então é como se fosse um filtro melita. Tente imaginar um filtro melita de cabeça pra baixo. Você faz a parte grande do filtro melita aqui e a parte pequena aqui. Aí quando você chega na cabeça dele, você pode pensar em termos de cone e bola. Cone e bola. Pra fazer o focinho do cavalo e a orelhinha dele. E tem a crina que entra aqui, tá? Resolvemos o cavalo, tá? A princípio, né? Aí agora vamos ver o que a gente faz. Teria que ser dois cavalos. Mas não tô com passinho assim de fazer dois cavalos não. Então eu vou fazer um só, tá? Vamos ajeitar então a carroça aqui atrás. Quer dizer, carroça não. Porque não me pediram pra desenhar uma carroça. Pediram pra desenhar uma carruagem, né? Então vamos lá. A carruagem. Bom, como nós estamos na era medieval, né? Que era uma era de altíssimo avanço tecnológico. Essa carruagem não deve ter realmente nada de moderno, né? Em termos de carruagem. Não deve ter mola. Não deve ter nada, né? Deve ser o seguinte. Mas vamos nós. Bom, acertei aqui a primeira roda, tá? Isso tudo é um... Como eu diria... Nós estamos em cena? Ih, nós estamos fora de cena. Vamos lá. Deu? Deu. Aqui entra... A segunda... Roda, tá? Não é um círculo perfeito. Ah, eu vou... Eu vou chorar com isso. A vida inteira. Essa história do círculo perfeito. Só quem me acompanha aqui conhece essa história. E aí, essa carroça, ela é um pouquinho mais estreita. Ela é estreita mesmo, né? E alta, né? Ela é uma Kombi, né? Não, não é uma Kombi? Não é uma Kombi? É uma Kombi. Uma Kombi, bicho. Então, vamos nós. Eu vou fazer uma mistura dessas duas carroças. Porque essa daqui, ela tem a parte de trás, é quase como se fosse uma espécie de porta-malas, né? É, é uma coisa meio assim. É como se fosse um porta-malas. E ela tem essas... Vamos tentar manter o design. Só que a gente não vai levar ele a ferro e fogo, não. Porque aqui tem três. Aqui tem três. Vamos fazer duas. Não, nossa. E aí, eu vou chamar a nossa amiga. Não, a nossa amiga não é a menina que pediu o negócio. Não é a menina que pediu o desenho. A nossa amiga é a nossa amiga régua. Para a gente poder começar a construir isso daqui melhor. Ah, nós estamos com a carruagem toda em quadro, em quadrado, né? Então, vamos lá. Vamos também as réguas. Olha o meu Deus. Caiu uma. Vamos embora. Isso aqui é uma das ripas que compõem essa carruagem. Esse traço é um traço que é muito fraquinho que é só para eu achar outra ripa. Tá? Aí vamos fazer a outra ripa que tem aqui. vocês perceberam, obviamente, que eu não desenhei ipsis, literis, ou seja, exatamente igual ao exemplo que eu tenho aqui em foto. que é o que eu faço sempre e aí eu vou falar para vocês daquele conceito que eu gosto de colocar que o desenho que o desenho ele tem que convencer. Convenceu tá só. Se você convencer, você convenceu. cá estamos. Certo. 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 E eu estou aqui me copiando nessa imagem aqui. Olha, eu vou te falar o seguinte, andar de carruagem na andar de neve devia ser o fim. Devia ser mesmo o fim da picada, porque as carruagens não tinham suspensão, não tinha nada, não tinha nem estrada. Tem que se imaginar num carro de gole, cheio de almofadas, devia ser isso. E se vacilar não tinha nem vidro, hein? É que o vidro, ele não é uma... O vidro é um negócio raro, né? E difícil, e caro, né? Tipo, essa carruagem aqui não tem vidro não, eu acho. Então, se fosse uma... É... Isso aí, pessoal. Bom, chegamos aqui nesse ponto. Tem aqui um pedacinho aqui da... Da lateralzinha dela. Agora eu vou fazer o telhado. O telhado é redondo, né? Eu fico imaginando porque o cara fez esse telhado redondo. Provavelmente, ele fez isso porque quando chovesse, né? A água escoar, né? Do contrário, ele teria que fazer um telhado semelhante ao de uma... Casa, né? Tem um telhado pontudo, né? O que eu acho digno de nota aqui, é que isso aqui, se a gente jogar assim de... De relance, né? Vou fazer uma coroa mais simples, tá? Se a gente jogar assim de relance, ela não parece um veículo de luxo. Parece aquelas carruagens do faroeste, né? Deixa eu ver. Isso aqui... Caramba! Ah, gente, eu vou ter que inventar aqui, tá? Senão não vai dar certo. Vamos lá. Vou inventar. Um... Pronto. Inventei, tá? Isso se chama inventar. É quando você, realmente, você... Se vê diante de uma situação... Onde ou você inventa ou o negócio não sai, né? Como a gente tem que terminar o desenho... Eu vou inventar, né? Inventei, tá? Tá inventado. Acabei de inventar aqui um troço que eu não sei se é... Se tá certo ou se tá errado, né? Mas, enfim... Vamos fazer essa roda? Bom, essa roda é um momento delicado, né? Reparem... Reparem bem... Que eu fico fazendo ela... Aos pouquinho... Não vai dar certo. Eu não vou acertar ela... Direto. Tem que ser assim. E isso aqui já não é... Já não entra na categoria talento, não. Isso aqui entra na categoria prática mesmo, né? Se você praticar... Você faz. Se você não praticar... Esquece. Aliás, esse rabo desse cavalo aqui... Ele entra aqui na frente, né? Eu esqueci, né? Eu não vou colocar cocheiro aqui, não, tá? Repetindo, eu não vou colocar cocheiro. Porque vai dar... Não vai dar certo. Nós já estamos inventando demais aqui. Vocês reparem que a roda... Ela é... Ela é... Ela é... Composta... De um círculo... Um círculo dentro dela... Para fazer a face lateral. E um outro círculo... Que é esse... Que ele não se completa, né? Para fazer o pneu, né? A gente faz... A gente faz o mesmo... Raciocínio... Tridimensional... Quando a gente faz o pneu. Só que... É mais largo. Lá vamos nós. Ixi... Vocês notem que eu estou ajustando aqui... A carroça aqui... Carroça não... Carroagem... Né? Um pouquinho mais para baixo... Aí dá vontade de botar um baú, né? Vejam só... Vejam só... Ela tem estribo... Degrauzinho... A rodinha... Vocês estão notando... Eu estou fazendo... Uma linha reta... Intercalada... Pois é... E aí... Carroça está parada... Carroça não... Carroagem... Hum... Eita... Mais respeito... Só porque é medieval... E é um modelo antigo... Né? Que a gente não precisa... Né? É uma... É uma carroça de... Car... Carruagem... Vintage... Tá? É uma carruagem vintage... Ó... Eu botei aqui... Um bolzinho... Gente... Eu não faço pé de camiquete... Essa... Carroagem... Por dentro... Eu vou deixar ela assim... Vamos ver... Deixa eu ver... Pô... Tá legal... Tô olhando aqui no vídeo... Tá legal... Vamos fazer o cavalo... Eu vou tirar ele um pouco aqui... De cena... Mas é que eu preciso ajeitar... Pra fazer ele... Né? Vamos lá... O cavalo... Vejam bem... Ele tem os olhos mais pra fora... Sabia? Porque... Ele não tem os olhos dentro... Ele tem os olhinhos assim... Caindo pros lados... Isso acontece também com as cabras... Não com o seu cachorro... Então... Você tem que... Tentar... Perceber... Esta diferença... Ai ai... As vezes o... Ilustrador... Ele termina aprendendo as coisas... Em função dos trabalhos que aparecem... As vezes o cara... Tipo eu por exemplo... Eu desenho uma coleção que é a dos amiguinhos... Pô... O autor... Seu Márcio... Ele vive inventando bichos novos... Pra botar no... No livro... Ai lá vou eu... Eu tenho que aprender... A desenhar os bichos... Isso acontece... Você tem que aprender... Não adianta... O meu cavalo... Ele tem uma influência... Quem for... Não sei se tem alguém ai... Que é conhecedor de quadrinhos... Tem uma influência do cavalo do... Luke Luke... Luke Luke... É um... Cowboy solitário... The Lonesome Cowboy... É um quadrinho europeu... O cavalo dele é assim... Caricatural... Feito esse que eu fiz aqui... E aqui eu vou fazer as cordinhas... E aqui eu vou fazer as cordinhas... E ficam assim... Jogadas... Pela A Carruagem... Ficam jogadas assim... E aqui temos o... Deixa eu ver se nós estamos... Estamos com ela inteira... Gente... Aqui está a carruagem... Ela é... Uma carruagem... Medieval... Vamos fazer umas... Umas pedrinhas aqui em baixo... É como se fossem... As pedras do castelo... Não... Só para dar esse... Esse ar... Medievalesco... Na Carruagem... Olha... Eu espero que vocês tenham gostado... Tá... É um desenho bem diferente... Foi um pedido que chegou... E eu precisava... Atender... Aos pedidos... Estamos desenhando uma carruagem... Medieval... Nós estamos ainda em... Agosto de 2015... É isso aí pessoal... Carruagem pronta... Eu espero que vocês tenham gostado... É completamente diferente do que a gente fala normalmente... Mas... É interessante da gente perceber... Como a gente pode desenhar coisas diferentes... Quando elas aparecem... É imprescindível que a gente não tenha medo de desenhar... Não tenha medo de desenhar... Pode parecer complicado... Pode parecer difícil... Vai tentando... Quando você ver... Você já fez... Tá bom... Ó... Um abraço... Se gostou... Dê o seu like... Tá... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Aqui é Tibúrcio... Seu amigo desenhista... Compartilhe nosso canal... Faça ele crescer... Muito obrigado... Tchau... Tchau... Tchau...